MÚSICA 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 Vem falar, para a mente, luz e luzes, vem andar. Ótimo, papo da Bahia. O meu Deus é o mesmo possível É o mesmo que eu te tenho a dizer O meu Deus é o mesmo possível E fará os seus céus pra você E fará os seus céus por você E fará os seus céus